Lago 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 Grandios Pai Toco, toco sem meio dentro da maleta Toco meu som nesses cara preta Polo da Lala, lupa e bombeta Malbec exalando a imagem de buceta Mano, mano eu só pego nem feito Pico sujo, olha e faz careço Jeff 800, passei de razão de 3k no meu pulso 10k no piso Mano, mano eu to muito elegante Eu sou artista, vocês são passantes Mais de 25 mil por semana Essa bitch, esse me desencana Fazer mansão só pra minha mama Fumaça no ar, dentro da cabana Dentro do banheiro chupa minha banana Diamante brilhando encontrado na lama Faço chover, grana dentro da casa de show Quando eu passar DBM Essa puta pega e faz o ouro Fico insultado porque a puta Ta querendo mais um blow Young show fica tranquilo que esses Cê se deixa comigo Blacks, blacks, meu mano não sabe com quem Ta mexendo, cê corre perigo Kid, kid falido Pedindo dinheiro na DM querendo umbigo 121 é meu nego Cê nem sabe esse artigo Já to cansado desse plenso Querendo pagar de bandido Me paga o que deve Senão vai levar um buck Dentro da boca Barras e barras E barras pra você entender Que eu não to de touro Cê pode até tentar comigo Mas vai tomar um queimarro Fala a verdade Não sou esses pussy Querendo ser o porra Yo, yo, let's get it Faço chover, grana dentro da casa de show Yo, yo Quando eu passar DBM Essa puta pega e faz o ouro Yo, yo Fico insultado porque a puta Ta querendo mais um blow Yo, yo Fico insultado porque a puta Ta querendo mais um blow Toco cê meu dentro da maleta Toco meu som nesses cara preta Bolo da lalá, lupa e bombeta Malbec exalando a imagem de buceta Mano, mano eu só pego nem feita Fico sujo, olha e faz careta Jeff, Jeff, tu sentas, passei de rasante 3k no meu pulso, 10k no pisante Mano, mano eu to muito elegante Eu sou artista, vocês são passantes Bate mais de 25 mil por semana É saber te ver se me desencana Casa e mansão só pra minha mama Fumaça no ar, dentro da cabana Dentro do banheiro chupa minha banana Diamante brilhando encontrado na lama Yo, yo, let's get it Faça chover grana dentro da casa de show Yo, yo Quando eu passar de BM essa puta Pega e faz um blow Yo, yo Fico insultado porque a puta Ta querendo mais um blow Yo, yo Youngisha fica tranquilo que Deixa, deixa, deixa comigo Tchau 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 Tchau